Muito boa noite a todas e a todos vós. É com muito gosto que estamos hoje aqui no nosso Sombras de Cine Teatro, Jano Pinto. Desde o passado dia 21 de dezembro, quando o Sine Teatro fez 70 anos com o Sine Teatro, Jano Pinto, Jano Pinto, Jano Pinto, Jano Pinto, Jano Pinto. Obrigado. 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 Deixe ele aí. Cedo. Cedo. Sento sedo. Agua estragada? Ai. Calor. Defina me AP 처음. Me peguei. Põe travão. Põe travão. Põe travão. Liquido. Hum skyro. Recicans. Comunição. O TesPs. Devine. Pois bem, o meu nome é Francisco Gregório Afonso Cavaco. Desculpa à minha ruquidão. Está aqui qualquer coisa que não estava a ter certo na minha garganta. Nasci num sítio chamado As Corgas Bravas, que pertence ao Conselho de São Brásio de Alportel, é que depois, aos dez anos, o meu pai, para que pudessem continuar os estudos dos filhos, veio para a vila, para São Brásio. E por cá me mantive até completar o serviço militar. Depois disso, olha, estou aqui muito entusiasmado com um pequeno inseto que está aqui nesta rasmono. Está a ver uma coisa engraçada aqui. A vida do campo. E eu vou apanhar aqui três ou quatro folhinhas destas para o verde. Estes partes aqui tudo, pá. Isto está mal assim, isto é muito mal. Eu não organizei isto bem. Tenho isto tudo cheio. Eu não gosto disto assim. E enerva-me assim isto. Com licença. Depois fui para Lisboa, para a Caixão de Depósitos. casei, tenho dois filhos e neste momento moro no Lavradinho, com o selho do Barreiro. Gosto de São Brásio Alportel, pois é a minha terra natal. Sinto-me bem, tenho cá amigos. A vida aqui, além de ser saudável, é onde eu tenho mais aproximação entre as pessoas, familiares, enfim... Tens que dar uma florzinha daquelas aí, Afonso. É uma estrelícia. Quer pedir uma estrelícia? Estrelícia? Eu ainda não sei como é que ela se chamou. É estrelícia? Aquilo é uma flor da madeira? Aquilo é... É aquilo lá na madeira. É para... E tem ali três lírios roxos. É para cantar ali a lua? Hã? É para cantar ali a lua? É pois. É para fazer... Olha para este boco aqui. É bonita. Agora estava bonita. Hã? A rosa albardeira é muito bonita. Uma jarra de água. Ora bem, já levo aqui umas florinhas. Já estou mais contente. Já, mais um bocadinho. Já rasca. Sim senhor. Já rasca. Enfim. Sim senhor. Bem, teremos que ir para agar outra freguesia. Será melhor, não é? Tem que ser. Está bem. Bem? Está bom, Afonso. Obrigadinho. Deu de nada. E que a gente canta pelo recitou, como disse, em Hora das Flores. Mas ele não recita, não. Pois bem. Então, por acaso, aqui este inseto poderá ser visionado aí. Vamos lá ver se o Manuel está para aí. Para a gente fazer a tocha. Ae, 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 ae. Ae, ai, ai, ai. Que rosca. Posso entrar? Ah. Ai, que loucabe-lhe-se tudo. Então, pá. Oh, pá. Oh, Gonçalo. Melo. Deixa é para ti, pá. Eu não vou. Ah, tu não vai? Então não faz a tocha para ti este ano? Não. Ah, pá, que desconsolo. Vamos neles. Então? E na pó da roja? Ah, então o que é que se passa com o tipo? Estou fraco da minha máquina. E ele é muita emoção para mim. No fim do século XVIII, princípio do século XIX, há historiadores algarvios que dizem praticamente em todas as freguesias do Algarve se fazia a procissão. Com muitos valores. E o autor, Padre Azevedo, até diz assim, que a porção da Páscoa é dominada no Algarve por procissão das flores. Vamos embora cantar? Hã? Depois, com a rede pública de 1910, tudo se transformou. Foi a marcha dada que acabou tudo. Foram proibidas as exposições, as manifestações religiadas em público. Automaticamente, de 1910 a 1920, praticamente não existiram tradições religiosas nas ruas. Mas, muito raramente. A tanque é das rodas de albardeiras? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Olha... Eu também tenho para aqui duas. Olha, olha, isso já está tudo partido. Opa! 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 Com o dia 5 de Abril, tudo se alterou. Tudo se alterou. Tudo contra a igreja, contra os padres e as exposições abandonharam-se. Ah... A fiestaira... Os dois shouldn't have been with them who katon? Opa! 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 A fiestaira... Opa! 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 Queres pôr em cima da mesa e acordar? Mas ainda quero enfiar por aí umas coisinhas onde for possível. Atende, atende. Atende lá que eu tomo conta disto. Diga-me. Diga-me. Estou até a atender o nosso amigo Afonso a fazer a taxa. E já está pronto? Está pronto, já está dito. Já, já. Xenelo, xenelo. Muito bem. Aventou. Vai a Francio também? Opa! Estamos indo logo agora. Ah, eu sei. É de um poliglota feito entre as homens de albertélico. Poliglota. Eu faço com a entenda, sei a ele falar em inglês, nem a ele nestas línguas. Mas entrei-me com eles, deu-me por sinais. Eles dizem-me também que querem para que mais ou menos fiel e escuto, e isso sai bem da cartada. Então, Sr. Júlio, o que achaste aí da coisa, do país? Oh, meu amigo, o país está muito triste, muito triste. E deixo de querer que isto acabem bem, mas ponho as minhas dúvidas. Vejo a coisa muito tremida. Como é que se admite, presentemente, de um gestor? É bem uma comparação. Ganho 3 mil euros por dia, onde eu, ou qualquer um, não chego a ganhar 3 contos por dia. Tem contos de resto, 15 euros. 15 euros por dia. Como é que está isto? Há aqui qualquer coisa que não roda bem. Vivo ao mundo a 4 de novembro de 1930, nasci na Rua da Praça Velha. Hoje, presentemente, tenho 81 anos. E depois eu aluguei esta casa em 1956. Estabeleci-me aqui. E como cabeleireiro de senhoras nunca me entornizei o salão, porque acho que este é o verdadeiro salão do que eu vivi e que me sinto bem nele. Tudo o que aqui está foi comprado a prestações, com letras aceitas. O que foi o primeiro cabeleireiro de senhoras em São Brás. O homem a trabalhar. Que era difícil num meio rural de coisas. Muitas vezes podiam... é um homem e tal. Podiam os seus maridos não gostar que as senhoras viessem a um cabeleireiro. Mas não, mas tive muita boa aceitação, porque sabiam que eu sabia cortar cabelos e que teria... Por menos um bom corte teria que ter. Que tinha, ainda me posso agabar de saber cortar o cabelo. Em 1956, uma permanente era 30 escudos. Um corte de cabelo era 7.500. Uma misa era 12.500. Uma permanente a frio era 80 escudos. Uma pintura era 80 escudos. Estava relativo ao tempo. Também um centro de carapalos custava 2.000 de 25.000. Mas claro, estava relativo. Então o senhor Júlio diz que não traz ramo na precisão, porque quando era jovem, os domingos nunca vinha à precisão porque estava ocupado. É por isso? Ocupado. E é claro, depois de adulto não me dá jeito ir, não me dá jeito ir para essas coisas. Mas não sou contra isso? Sim senhor, sim senhor. Não sou pessoa de igrejas, mas respeito todas as igrejas, todas as crenças religiosas e também quero que me respeitem a minha maneira de ser. Assim é que é a verdadeira democracia, respeitando os ideais de cada pessoa. Cá fora que se vê Deus e vê-se numa flor que desabrocha, numa ave, cantando os seus trinados. Em toda a força da natureza se vê Deus, a força criadora, aí é que está o Deus. Acho que a coisa está perfeita para se apresentar perante as autoridades civis, militares e religiosas. Acho que eu não antes, junto com essa gente. É muito difícil encontrar um próximo. Tchau. 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 Agora tenho que ir a molhar isso tudo ainda para pôr baixo do burro. Agora vou limpar isso tudo. Não, não, vai assim pôr baixo do burro para fazer estreme. Para meter a lana para fazer compostagem. Estreme. Também serve. Isto é uma pequena maravilha para a compostagem. Chama-se estreme. Isto é para fazer o quê? Isto é para fazer amêndoas com fidas, uma tradição antiga que era de Mestre Sobre. E é para não perder a tradição. Quer continuar para não perder isto? Ou não? Para fazer um tacho de amêndoas são 12, 16 horas. Porque tinha uma altura em que os braços se adormecem e já não sentam os braços. Manual dá muito trabalho a fazer. O trabalho não paga o trabalho. Mas para o futuro tem que legalizar isto. É difícil. Se a câmera ajudasse, era mais fácil. Só que eles só se lembram disto na altura da Páscoa. Todos os outros acontece a mesma coisa. É verdade. Eu quero acompanhar bem aquilo disto. Eu estou atormentado. Até mais de alguém que estivesse sentado não era melhor? Ah, sentado fazia horrível. Estava todos juntos um dia sentado. Mas é pior. É pior. Justamente. Até mais ainda. Estar embalagem? Vê-se, na outra. Eu estou sofrendo. Faz isto, na outra. Pessoal. Estou sofrendo. Não, não, não. Está da frente. Olha, a cara não faz assim. Há, 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 há. A cara não faz assim. Não. Não é fácil assim à primeira não. Parece que ainda é fácil, é? Certo? É. É porque ainda é fácil. Olha aquelas doutras lá! Ah, mãe! Olha, se não descasca as tantas! Desucar delas! Já pensei que isto! Eu comecei a amassar com 12 anos! Eu... De um lado... E a minha irmã do outro! Passávamos as duas no mesmo alvore! E é assim! Ah, tem que ser... Tem que se amassar sempre uma hora! E o agora tapa a massa... Então deve ser... Como se fosse terminada! Mas daqui a uma hora... Não deitava... Não faço nada! Venho... Amasso! Amasso assim... Por exemplo... Meto as mãos... Amasso assim... A roda... A roda... A roda... A roda... Daqui a uma hora mais ou menos! Retiro quatro... Retiro de cima... E depois... Só o faço assim... Assim... Mas a massa nessa altura externa de outra maneira! Assim... 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 E assim... Depois dentro da farinha... Toma-te a pala outra vez! Já estou suada! Tira um bocadinho... Não há que ideia! É que depois não estão suados então... Os folares tradicionais da massa do pão! Já estou... Eu posso puxar fog regionalmente agora! Por que? Aqui tenho a raspa de limão, da laranja e os ovos e a massa. É o supermeral, eu gosto de fazer sempre com o supermeral, chá, erva doce e canela em pau. E aí está. Agora é a manteiga. Já a minha avó fazia, a minha mãe fazia e eu continuei a fazer, pois eu vou buscar. Já a minha filha, já nem quer sabanar disso. Só se acostumar um pão neste organo. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E foi que foi Agora vamos esperar Pronto, está bem Vou esperar e vou pôr isto em baixo Se quiseram parar que é para depois fazer brincadeira O significado tem é que o padre não gosta muito dos cantores É um crítico muito severo dos cantores Acha que os cantores bebem demasiado Isto está com a resposta que está a descomandar. E ninguém orientou o início da profissão. Mas se calhar a ideia era essa. Pois, a ideia é mesmo acabar com isto. É para a malta se chatear e deixar de andar por aí atrás. Se alguém aqui na terra, em São Brás, fez alguma coisa a profissão, chama-se padre José Cunha Duarte de São Brano Portel Algarve. Isto pode ficar e fica na história. O Corridinhos não tem nada a saber. São as moças a saltar e as minhas abatérias. Porque eu sou e serei, coração, coração sem todo. Eu sou e serei, coração, coração sem todo. E ninguém me pode parar. Lá, 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 lá. E ninguém me pode parar. Lá, 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 lá. E agora eu vou querer ser. O Corridinhos não tem nada a saber. Lido para voar. O Corridinhos, toda a �inate em mim. Em geral, você tentou foi implementado. Lido para voar. Você canta bem. Eu gosto de cantar o dia que assim vejo toda a gente. Sério, à noite quando eu canto, eu só vejo a luz. Temos de escolher onde é que a gente vai jantar esta noite. Vai ser na casa desta senhora. Mas dá para todos. Todos. O inseto já procurou outro caminho, já abandonou o rasmono. Aleluia! Aleluia! Cada domingo de Páscoa marca a celebração da Festa das Tochas Floridas. O chão cobre-se de flores, as tochas erguem-se ao alto e ao ritmo do refrão, um povo movido pela fé percorre São Brás de Alportel. A preparação para o dia começa com semanas de antecedência. Entidades, associações e moradores dividem as tarefas. A Festa das Tochas Floridas é organizada por três entidades, pela Câmara Municipal, também pela paróquia e a Associação Cultural São Brasileiro se centra aqui como uma entidade dinamizadora da festa. As pessoas que atualmente são as pessoas mais velhas da associação já começaram em pequeninas, começaram em crianças, foram crescendo com esta tradição de todos os anos fazer parte da festa, de participar na apanha das flores, da verdura, de ir fazer a passadeira desde muito cedo, na madrugada de domingo. Durante a semana que antecede a Páscoa, a tarefa principal é a apanha da flor. Uma função que, apesar de árdua e demorada, é vivida com emoção e união. Nós decidimos começar a apoiar a Associação Cultural e a organização da Festa das Tochas Floridas, a Festa da Aleluia, há cerca de dez anos, com a dinâmica de termos equipas suficientes para conseguir fazer a apanha da flor. É um momento de proximidade, nós somos todos voluntários, é uma associação e o interesse da associação, por mais que seja a valorização das tradições e tudo mais, é o interesse também, é o convívio. Na manhã de sábado, o átrio da igreja recebe as flores que foram deixadas ao longo da semana. A preparação começa passo a passo e o encontro de gerações que aqui se presencia perpetua a passagem da tradição. Aqui tiramos a cabeça de resmundo, que estão ali uns moldes, ali ao lado, que é para fazer a passadeira e para desenhos, não é? E depois os moldes têm vários compartimentos, cabeças de resmundo, amarelas, brancas, tiramos a cabeça de resmundo para isso, e o resto do resmundo é picado, que é para fazer as laterais. Eu gosto de brincar e de ajudar os outros que entraram agora, há pouco tempo. Arranjar as flores, depois fazer os tapetes, depois desfilar e gritar, e eu gosto. Eu acho que os mais pequenos deviam se ir metendo nisto. As pessoas vêm a tradição das mais pequenas, para se irem habituando, para mais tarde, continuarem, não é? Os velhos não durou sempre. Quem acompanha desde sempre a procissão secular do Aleluia, conta histórias e relembra como tudo começou. Um ano da Associação Cultural de São Brasileiro, pensou fazer uma pequena passadeira, aqui para a saída da igreja. Fizemos até ali à Câmara, no primeiro ano. No segundo ano, a gente vamos fazer mais um bocadinho. Fizemos até ali, mais à frente, um bocadinho, 100 metros. E depois fomos aumentando, aumentando. Mais tarde, conseguiu-se que o pessoal da vila colaborasse e começasse a fazer, com a claração de todos, o percurso todo da prestição. Ao mesmo tempo, pelos quatro cantos do concelho, juntam-se famílias em volta da preparação da tocha, o símbolo da tradição que acompanha o grito de fé que ecoará pelas ruas. Já sou a terceira geração dessa família e é um prazer fazer com o meu avô, com o meu pai, apanhando as flores, tudo o que engloba a fazer a tocha. Desde os sete, oito anos, por aí, que eu me lembro de começar, que era o domingo de manhã, acordávamos, apanhávamos as flores e fazíamos, e depois íamos para a procissão. Para aí, 12 anos que eu faço isto agora. Antes de avalar para o estrangeiro, era uma coisa mais simples, como aquilo. E depois, agora, quando eu vim e comecei, comecei a ver coisas melhor feitas. E eu, antes mesmo, também comecei a fazer coisas o melhor possível. Quando era pequeno, fazia, para mim, ia. E depois, passado uns anos, o meu pai veio, de um todo, e depois começámos os três a ir. O meu pai, o meu filho, o meu irmão, um bocado emocionado. Gosto de fazer isto com eles, eu gosto de fazer isto com eles. E para a terra, também. Estou habitual. A gente está habitual a ele, não a perder isto. A tradição dita que é o homem a levar a tocha durante a procissão. No entanto, quem a carrega sabe que leva à representação de um trabalho entre família e amigos. Esta tocha, vou ser eu a levar amanhã. No entanto, é uma tocha feita em família, e não só, também em grupo. Tendo em conta que hoje de manhã todos fomos apanhar flores, e não é cada um por si, é mesmo para todos. Neste momento estão oito tochas aqui, entre várias gerações, desde crianças, jovens, adultos. E isto tem passado de geração em geração, e acho que vai continuar. Nós temos todo o orgulho, não é, de desfilar com as tochas e saber que nós também contribuímos para este trabalho. Já é um bocado uma imagem de marca de São Brás de Alportel e da Páscoa. Isto para nós acaba, a Páscoa acaba por ser muito o sentido de união entre amigos, que acabamos por nos juntar todos aqui para fazer a tocha. Para mim, receber estes amigos todos aqui é uma alegria, porque isto é uma brincadeira, mas acaba por ser uma disputa toda entre nós. Fazemos as estruturas todas em segredo, depois no dia aparecem as estruturas, depois um diz ao outro que está bonito, está feio, devias ter feito mais isto ou mais aquilo. Ressuscitou, como disse! Uma das coisas muito importantes é que se não fossem as nossas namoradas e amigas que estão aqui presentes, era impossível a gente participar e fazermos as tochas. Porque isto requer muito tempo, muitas horas e muita paciência, principalmente. E elas têm mais que a gente, se émos sinceros. Quem será que apresenta a tocha mais bonita e o melhor trabalhinho? Será o Pedro, o Tiago, o Orlindo Clita, o Joaquim, o Hugo, o seu amigo e o seu sobrinho? A tocha gigante que se encontra no Largo de São Sebastião faz palpitar os corações de quem anseia pelo grande dia. Uma estrutura de metal com 5 metros de altura é decorada com 130 vasos de flores naturais e verduras campestres, que depois serão plantadas nos jardins municipais. As ruas estão engalanadas. As colchas começam a surgir nas varandas e janelas pelas mãos dos trabalhadores da Câmara Municipal, que preparam o grande dia. Quem por aqui passa, recorda os últimos anos. José Louro, são-brasense de Gema, apenas faltou dois anos, por ter emigrado e é principiador. A preparação é levantar de manhã, à procura das flores, para fazer a tochazinha, bem feita. Juntamos todos à porta da igreja. Lá é que sai a procissão, depois vem pela rua fora. Mas vão acompanhando a procissão? Acompanhando a procissão, é alas, vão alas de um lado, outro do outro, vai sempre acompanhando. E vão cantando? Vão cantando, exatamente. Canta um, depois canta outro à frente, depois canta outro mais à frente, depois canta um mais atrás. Normalmente não cantam todos ao mesmo tempo. Às 4 horas da manhã de domingo, começa-se a fazer sentir o movimento pelas ruas de São Brás de Alportel. É a preparação do majestoso tapete florido. Uma verdadeira obra de ar, que junta 3 toneladas de flores e resulta do trabalho de uma centena de voluntários. Este tapete tem cerca de 1 km, que vai ser feito por onde irá percorrer a procissão da Aleluia. E por cada parte deste percurso nós temos grupos. Contando com a associação, somos 8 grupos responsáveis por a dinamização deste tapete de flores. E pronto, é com muito gosto que nós o fazemos. E é um grande cansaço, mas nós não o sentimos. Sentimos uma adrenalina de estar aqui todos na rua a fazer. Porque a associação é mesmo uma família. É isso que nos une, todas as atividades que fazemos, por esta união familiar. Já lá vai, sei lá, 30, em alguns anos começámos. Antes de ser os tapetes como estão a ser agora feitos, há uns anos desta parte era só espalhar a verdura aleatoriamente, mais nada. Eu e a minha irmã é que colhíamos a verdura durante a semana e depois no domingo de Pásco espalhávamos o outro de manhã. Depois, mais tarde, o Padre Cunha trouxe a ideia dos moldes, de fazermos o tapete desta forma. Temos aqui um grupinho formado, desde que nos juntámos com o rancho, o rancho juntou a nós. Tem sido um espetacular. Pela manhã finalizam-se os últimos detalhes. E o sol faz brilhar as flores que cobrem o chão, descrevendo o percurso da procissão como se a primavera também viesse celebrar este dia. É um orgulho bem grande da gente ver a nossa rua nestes dias felizes de Páscoa e juntarmos, as vizinhas juntam-se, pronto, não tem problema nenhum, é nada aqui. Isto é um encanto. É um encanto que eu vivo há muitos anos para continuar a fazer a rua, apanhar flores e ver a nossa Páscoa, que é sempre lindo. Desde que nos convidaram a primeira vez e se salavam 14, 15 anos, nós cá estamos, presentes. E mais logo quando for a precisão, em que realmente toda a gente grita o refrão que é normal, vê-se o espírito, porque vêm velhos, vêm novos e cada vez mais miúdos que vão aderindo a todo este conceito que tem sido a aleluia, felizmente. É sombras da ofertela. Para os escuteiros e para todos os cristãos, este é o grande dia, é o grande dia da celebração da vinda de Jesus Cristo à Terra novamente. Portanto, é para nós um dia de grande felicidade e por isso estamos aqui a celebrar isto e a celebrar com a nossa festa, com os tapetes floridos, para recebermos Jesus Cristo novamente. O adro da Igreja Matriz de São Brás de Alportel começa a acolher os fiéis para uma das mais genuínas manifestações culturais de cariz religioso em honra a Cristo ressuscitado. Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus. Jesus está vivo e ressuscitado. E uma maneira de celebrar este acontecimento, pois o povo faz festa. E a festa, o que é que eu costumo fazer, é a festa de aleluia, ou das tochas floridas. Então, após a missa, o povo faz uma procissão pelas ruas da cidade. As ruas, padiamente, foram enfeitadas com diversos símbolos, muitos deles símbolos cristãos, de ressurreição, e o Senhor vai passar por essas ruas que o povo passa todos os dias, num ambiente de festa de alegria. Cá fora, quem passa pode encontrar a mostra de artesanato, com matérias-primas tradicionais feitas pelas mãos de quem preserva esta área. Desde que vim para cá, que foi logo ao domingo, tem que sair logo de casa de manhã cedo para viver estas maravilhas. E hoje é uma alegria termos aqui a ver tantas, tantas pessoas, e está tudo lindíssimo, como é costume. E é muito bom mostrar o que podemos fazer, o que se faz aqui na terra. Há sempre qualquer coisa bonita nesta terra para se ver. O Largo de São Sebastião amanheceu vestido a rigor, com tapetes floridos, e uma amostra de sabores da Páscoa, com produtores locais. E não há festa a ser os doces regionais do Algarve, especialmente os doces mais regionais aqui de São Brás da Alpertel, que é o folar das massas do pão, que é um bolo muito típico aqui de São Brás. E não pode faltar as nossas amêndoas-tenras, que são típicas também aqui da Páscoa. As ruas apinham-se de gente e a vila está engalanada. A procissão da ressurreição, na vila do Sotavento Algarvio, é uma manifestação singular do sentido de um povo. A nossa procissão da Aleluia é o dia maior para todos os são-brasenses. É a festa rainha da nossa terra, que nos une a todos, e muito especialmente todos os são-brasenses, que estão por este mundo fora, e que nesta altura fazem tudo para regressar e reencontrar-se com os familiares, os amigos e com a terra. Mas o mais importante é que ela acontece porque as pessoas querem que aconteça. Aliás, se os são-brasenses não o quisessem, ela não continuava a florir ano após ano. A arte do saber passa de geração em geração, tal como a história, que demonstra a fé e a garra de um povo em sintonia com a natureza. É uma festa que naturalmente celebra a natureza, e talvez esse início seja muito, muito, muito antigo, muito atrás dos séculos, mas também é uma festa religiosa, eminentemente religiosa, que continua uma festa que antigamente as confrarias realizavam, mas é também uma festa muito popular, e tem uma raiz popular, uma raiz pagã, que se foi perpetuando, uma lenda que terá a ver com uma invasão inglesa, que terá a ver com a força e a coragem dos são-brasenses, que terão derrotado os invasores à Caxamorra, e que depois essa lenda justifica que se enfeitem os paus de flores e venham para a rua celebrar. O sino fazia soar as badaladas que marcavam 10 da manhã, quando a Eucaristia teve início. As palavras do padre António Farias são a fé que se renova ano após ano. Após a missa, começam a reunir-se os homens, de tocha ao alto, para dar início à procissão. É com grande alegria e é de facto uma emoção muito grande onde podemos retomar a nossa festa das tochas floridas, a nossa procissão da Aleluia. E o que traz ao município, acima de tudo, é um bem-estar e é extremamente importante para a nossa população, porque todos nós vivemos esta festa com muita intensidade. Foi algo que herdámos dos nossos antepassados e temos preservado e passado de geração em geração. Hoje também já trago o meu filho pequeno para cantar a Aleluia comigo, assim como fizeram comigo, e é um ciclo que se repete ano após ano. Infelizmente, nos últimos dois anos, estivemos impedidos de realizar a nossa procissão da Aleluia e por isso esta ainda tem mais expressão, ainda tem mais significado, a retomar aquilo que parou dois anos e na história do nosso Conselho, foi a primeira vez durante estes dois anos com a pandemia que não se realizou. Dá gosto de ver o envolvimento de toda a comunidade dos sombrasenses, colaboraram a apanhar flores, a processar essas flores, a enfeitar as ruas desde as quatro da manhã, toda a comunidade se envolve. E depois, chega a esta hora, às dez da manhã, estamos aqui para vir à missa, iniciar a procissão, todos os homens com as suas tochas, com as flores que apanhámos no campo, para erguer bem alto este orgulho que temos em ser sombrasenses. Esta é uma festa muito nossa, é um misto de fé, de tradição, é algo muito nosso, que nos toca a todos. Entre a multidão de turistas e residentes estão sombrasenses, que regressaram definitivamente à terra que os viu nascer, ou que dispersos por outras terras do país e do mundo, voltam para estar presentes neste dia de orgulho. É muito bonita a festa da Aleluia. Sempre assisti a isto desde pequeno. Há 60 anos que faço isto. E venho aqui com a tocha, mas não é sempre, porque não tenho estado cá. Tenho mais de 40 anos fora daqui, e quando tinha que trabalhar não podia vir à Páscoa. Mas agora que tinha reforma, venho à Páscoa sempre, sempre, sempre. Os homens formam alas e abrem a procissão empunhando a tocha na mão. As ruas transformam-se no mar de tochas floridas e as varandas enfeitadas com colchas bonitas que ondulam ao vento. Ao longo da procissão, reúnem-se em pequenos grupos para alternadamente se levantar o grito. Durante a tarde, o adro da igreja acolhe a tarde cultural, com petiscos e animação. Todos reunidos de novo, é hora de premiar os participantes no concurso dos Jogos Florais e no concurso de tochas floridas. O espetáculo e o convívio comandam as festividades. É muito, muito bonita, muito pessoas, eu gosto muito. Eu realmente gostei disso, e tem sido um longo tempo de voltar, então é fantástico ver todas as pessoas em Sao Braj e celebrar este grande evento. Eu só vinha no verão de férias e então isto eu não conseguia vir ver, porque a gente lá, as férias é no verão, para vir uma semana não dá. E de maneira que pronto, agora estou cá, agora tenho que aproveitar. As pessoas são muito boas aqui, toda a gente, a carinha toda a gente, recebem muito bem. Nós aqui, pronto, todos os portugueses recebem bem, em todo o lado. Mas isto aqui em Sao Braj já foi há muitos anos, esta tradição não se perde. Para mim, como são brazense, a Aleluia é das festas religiosas mais giras, mais coloridas, que existe a nível nacional e talvez mundial. Para mim, enquanto são brazense, a festa da Aleluia é uma tradição secular, é uma passagem de testemunho para o meu mais novo que está ali e acima de tudo, uma crença religiosa, acreditar em Deus. Para mim, a festa da Aleluia é uma das oitavas maravilhas do mundo. Como são brazense, para mim, a Aleluia é a cultura, é a tradição, é a história e é a identidade da nossa terra. Para mim, como são brazense, a festa da Aleluia é a maior tradição do nosso algarve. A gente gritou como disse Aleluia! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E, aliás, é por este canal televisivo Que certamente vocês conhecem subjamento a Catarina Que muitas vezes nos entra pela televisão adentro E que nos enche assim de orgulho Pela coragem e pelo profissionalismo que ela tem Ao longo deste tempo Produziu, realizou, escreveu Várias grandes reportagens E outros produtos jornalísticos Para diversos espaços de informação Tais como Perdidos e Achados Reportagem especial E ainda o Jornal da Noite da SIC Nesse âmbito recebeu Diversos prémios nacionais e internacionais E como repórter enviada especial Já esteve em vários cenários E muito recentemente Em Kiev, na Ucrânia Foi também uma das criadoras Do grupo Teatro Amador O Fragmento No qual trabalhou como atriz E produtora Está resolvida É uma situação resolvida Não sei Não vou voltar Desde 2012 Justamente quando nasceu O Alívio dos Apertos Que produziu, realizou E foi operadora de câmara De oito documentários Como nos dizia há pouco E duas curtas de ficção Venceu vários prémios em festivais E integra neste percurso Um trabalho cinematográfico Sobre a sua terra Sombras da Oportel Que acabámos de ver E que acho que todos partilham Do meu sentimento Que é um filme pequenino Mas com uma enorme história dentro E que se nota A todo o momento Que foi feito com o coração E por isso Acho que posso agradecer Em nome da comunidade de São Brasileiro Muito obrigada, Catarina Obrigada, obrigada Mas estou também Muito bem acompanhada Do lado esquerdo E eu acho que Entre esta jornalista realizadora E este médico Escritor Em construção Há algo que os une Muito interessante Que é o teatro Pois é E é por isso Que nós estamos aqui No palco do Cineteatro E é muito interessante Que a Catarina Teve uma formação E trabalha em teatro E o nosso doutor Renato Poucos sabem Mas também tem Uma Também tem uma história Ligada ao teatro Aliás Às artes de palco À música E é um homem das artes Muito para além de ser Um excelente profissional de saúde Aliás Licenciou-se em Medicina Alguns aninhos atrás Também Especialista em Medicina Geral e Familiar Com o grau de consultor E a categoria de assistente Graduado Sénior E com uma carreira Extraordinária Na área da Medicina Que se eu vos contasse Levaríamos aqui Mais uma curta-metragem Além da prática clínica No Centro de Saúde de São Brasileiro Onde deixou saudades Desempenhou funções Muito relevantes No âmbito institucional E científico Por este Algarve E além de teres fora Em diferentes grupos Comissões E equipas Da Administração Regional De Saúde Foi coordenador Do Núcleo de Monitorização E Análise De Medicamentos E Meios Complementares Diagnóstico e Terapêutica Também da ARS Algarve Assessor do Conselho Diretivo Membro da ARS Na Comissão Nacional De Farmácia e Terapêutica E o famoso Infarmed E presidente Da Comissão de Farmácia e Terapêutica Também da ARS Algarve Foi moderador Também E preletor Em muitíssimos congressos Em contos Formações Sendo autor E coautor De diversos trabalhos De investigação Na imprensa médica Mas O coração bate mais forte Desde sempre Pelas artes Pelo teatro Pela música E mais recentemente Rendeu-se totalmente À escrita E à história A par do seu percurso É realmente É também Um cidadão Muito ativo Fundador Da Associação Alportel De Defesa do Património Aqui em São Brás E é Profundamente Enamorado Pela história E pela escrita Portanto Como vocês já perceberam Eu estou muito bem Acompanhada E acho que Teremos aqui Uma conversa Muito interessante Que conta Convosco Eu vou lançar Assim Algumas questões Iniciais E depois quero que vocês Se juntem à conversa E por isso Se sentirem mais à vontade Podia mesmo Que se juntassem mais aqui A nós Para que seja mais fácil Também vos ouvir E vos ver Que nós gostamos De falar olhos nos olhos Aliás É muito nosso Da nossa cultura Gostaria também De partilhar Que gostei imenso De rever O Alívio dos Apertos Dez anos depois É muito especial Ver alguns rostos Alguns que infelizmente Nem estão cá Como o nosso Manoel Ervilha Como todos o conhecem Foi Penso que um momento Muito, muito especial E muito bem Captado à sua essência Hoje podemos ver Essa essência No filho de João Que em muito Se parece com o pai Ver o nosso Julio Negrão Que está por Lisboa Há muitos anos E que já não está Com aquela vivacidade E muitos outros Que de facto Já nos vão deixando Ou vão perdendo Um bocadinho As suas capacidades E este filme De facto Capta tudo isso De uma forma Extraordinária Por isso Catarina Acho que estás De parabéns Ainda bem Que foi o primeiro E que após Estes oito E mais duas Curtas Virão certamente Muito mais E eu gostava De te perguntar Ou pedir Que nos reveles Um bocadinho O que é que sentiste Quando te deste Quando te deste A oportunidade De seres realizadora Sobre a história Que é a tua história Com um ator Muito Muito importante Para ti O que é que sentiste Bem Vamos lá ver Como filmar Não era Não era na altura Uma disciplina Em que me sentisse Confortável Tentei escolher E porque Fora Daquilo que é O meu trabalho diário Onde cumpro horário E tenho que estar Sempre Na máxima plenitude E nem sempre Escolho os temas Fora dessa Atividade diária E obrigatória Que tem Às vezes com mais prazer Outras vezes com menos Fora dessa atividade Eu queria E quero ainda hoje Trabalhar temas Que me interessam Situações Que me estimulam Pessoas pelas quais Eu tenho carinho E o que eu quero Que seja Eu acho que deve ser mostrado E acho que a forma Documental É a ideal Para o mostrar Como era A primeira vez Que ia filmar E eu não queria Grande responsabilidade Porque o erro Que está sempre presente Nas nossas vidas Sempre Mas ali eu sentia-me Há 13 anos Ainda mais Com a possibilidade De cometer erros Então escolhi Algo no qual Eu me sentia Mais serena Mais confortável Mais em casa E porque o meu pai Que está aqui O Afonso Está-se a ouvir? Muito mal, não é? Ainda bem que assim Eu posso dizer as neiras E está tudo ótimo Como eu acho Que o meu pai É muito representativo Do que é Viver São Brás Mesmo Quando se está fora Sobretudo Quando se está fora E porque O meu pai Aquele momento Do Que começa a falar E para tudo Porque há Um bicho Que está Numa erva Quer dizer Isto é o meu pai Não é? Este resume Porque a vida É feita Da observação E de coisas Que nos entram Pelos olhos Adentro E etc Portanto De facto Eu considero O que é que nós Procuramos Quando filmamos Quando contamos Histórias As histórias E os protagonistas Alguém que nos Consiga contar Histórias Que nos consiga Pôr na situação Do próprio Ou daqueles Que o próprio Representa E eu acho Que aqui o Afonso Das Bicas É um homem Que representa Uma forma De estar E de ser Muito típica Muito Da serra E depois Tem as suas Características Pessoais Que o tornam Muito contemplador Muito contemplador E às vezes Também um bocadinho Chato Nessa contemplação Às vezes um bocadinho Com o feitio Complicado Mas que é isso Não é? É um homem Que tem 87 anos Portanto 87 Estou a dizer bem Passam É 87 anos De Portugal E de Portugalidade E de Estado Novo E de Revolução E de Democracia E disto que temos hoje Em 2023 Pronto Filmar A procissão Foi Tentar Concentrar Em imagens Uma atividade Que me é muito próxima Não a vivendo Da forma Que por exemplo A minha prima Cristina Que está ali atrás Vive Da forma Que alguns Eventualmente Que aqui estão Aquela senhora Em casa De quem nós Fomos filmar A Tereza A Dona Tereza Que em 2012 Foi o primeiro ano Que pintaram Não é? Que houve aquela Tintagem Das aparas A Dona Tereza A Dona Tereza A Dona Tereza A Idalina Pronto Exato Portanto Claro que vivem De uma forma Muito mais intensa Do que eu Mas é uma realidade Que me era próxima E que me é muito querida E que Ah E depois acresce-se o facto Para terminar De que Para mim Que não sou de São Brás De vida Do dia a dia Portanto Que vivo Também não era em Lisboa Não é? Quando era Até aos 28 29 Foi na Margem Sul No Barreiro Onde o meu pai Diz que ainda vivo Mas a verdade é que Quando vínhamos À Páscoa Como a minha mãe Pode atestar Vestíamos Punhamos o nosso melhor vestido Não é? Iamos comprar roupa Para trazer para a Páscoa Não é? Porque era um momento De convívio Mas também de mostrar Mostrar que estamos bem Que conseguimos fazer A nossa vida Que estamos de pé Para mim não é Desculpem Se vos desiludo De alguma forma Mas não é Um momento muito religioso Eu sou Eu sou religiosamente Agnóstica Portanto Tenho a fé toda Do lado Do que é Cada um viver Por si Da forma Que acha Que faz bem A si E preferencialmente Com o olho Na comunidade Onde está inserido Mas Interessa-me muito Até por uma questão teatral O fenómeno religioso E a performatividade Associada ao fenómeno religioso O facto E eu se calhar depois pedi-lhe Que nos ajudasse um bocadinho A perceber isto Ser Um fenómeno A Páscoa A procissão De origem Pelo que percebi Pagã Apropriada Pela religião Mas pela igreja católica Mas depois Espero que nos ajude Um bocadinho A pensar isso É fascinante Para mim É fascinante Portanto Sentia-me em casa Muito acarinhada É um resumo De um processo De vida Ter o meu pai Filmado É uma coisa Importantíssima Para mim Porque acho Que é um resumo É uma síntese E é um homem Muito particular E portanto Tudo se conjugava Para ser um projeto feliz Agora Só para finalizar Eu não vi Eu há 10 ou 12 anos Ou 11 anos Que não via Oh pá Isto tem aqui Tecnicamente Desculpem lá O opá Mas agora É como se fosse Estivesse ali Na ilha de edição Isto tem Tecnicamente Aqui algumas coisas Que eu Claro faria diferente Mas nós somos O que somos No momento em que somos Depois a seguir Somos outra coisa Portanto Muito prazer E muita 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 satisfação De ter À minha maneira Muito particular Última nota Só tem 30 minutos Porque eu queria muito Que este filme Integrasse a competição Do Farcund Que já falámos aqui No início E era uma obrigação Só ter até 30 minutos Porque eu teria Eu sou conhecida Por esticar um bocadinho A corda Portanto eu teria feito Um bocadinho mais Eu tinha material para mais Mas como eu queria Que encaixasse ali no festival Concentrei-nos 30 minutos Obrigada Obrigada Mas apesar de Apesar de não teres podido esticar E eu comprei a disso E sei bem o que é Nós pensamos Fazer algo mais curto E depois é Quase irresistível Conseguiste captar Imagens muito interessantes Nomeadamente O fazer dos folares E também Aquele pormenor maravilhoso Do fazer das amendoas terras Que não está muito registado Portanto graças a ti Está registado Infelizmente O Sr. Fernando Por exemplo Neste momento Ou há algum tempo Penso que Deixaram de fazer Neste interregno dos 10 anos Ele aliás Dizia que se a Câmara ajudasse Mas efetivamente A Câmara tentou ajudar E não houve assim Muita receptividade Portanto não E é algo muito nosso E que infelizmente Digo isto com a mamá Infelizmente não está Tão valorizado Quanto deveria Continuamos a fazê-lo Sim Há doceiras que fazem Nomeadamente a Mónica Que no documentário Posterior Está a falar um bocadinho Sobre isso Mas é algo que nós Poderíamos valorizar Digo isto com pena E agradecemos Teres captado Aquelas imagens Que hoje já não conseguiríamos Captar daquela maneira Portanto é muito bom E essa é a magia do cinema Ou magia da fotografia E magia do vídeo Que é eternizar o momento Por eternizar Gostaria de pedir ao Dr. Renato Que também não nasceu cá Ao Renato Santos Que é Lisboeta Que é Lisboeta E é interessante Que temos aqui O Sr. Afonso Que nasceu Na Serra do Caldeirão E foi viver Para o outro lado E conservou Todo este amor À tradição Dentro de si Mas também é muito interessante E aliás este ano Sentimos muito isso A par e passo Ao falar com as pessoas Que encontramos Na preparação E na procissão É muito bonito Ver como facilmente As pessoas que chegam A assombrar Se apropriam desta tradição E se sentem Gente desta terra Isso é muito interessante E eu, por isso Não resisto a perguntar Ao Renato Se se recorda Da primeira procissão Que viu E qual é o olhar Daquilo que realmente Chega de fora E o que é que vê Nesta festa tão diferente E tão original Bom, antes de mais Queria agradecer A minha estimadíssima Amiga Marlene Nós nos encontramos Em várias coisas Ligadas à cultura Seja lá cultura Ou o que for Porque cultura Também pode ser Saber qual é A melhor altura Para plantar covos E regar os nabos Mas não era Dessa cultura Que nós estivemos Aqui a falar E portanto Agradeço-lhe por estar aqui Por motivo Eu gosto muito De facto Desta Desta procissão Da Aleluia Eu devo dizer A aqueles que não me conhecem Sou agnóstico Nós já somos dois Já somos dois Oh meu Deus Eu escolhi muito Que efetivamente Tenham consideração Por todas as religiões Por todas as formas De ser e de estar Desde que sejam pacíficas E que sirvam Para as pessoas De facto Se entenderem E serem mais amigas Não Estou cá Desde 1982 E não me recordo E não me recordo Efetivamente Qual foi a primeira Das Das Processões A que assisti De qualquer Foi alguma Foi alguma Eu Tenho um representante Que é o meu filho Que ainda Que ainda agora veio Portanto De Aleluia Onde está a estudar Veio na sexta-feira Depois no sábado Foi para Chegou às tantas Como é lógico Depois no sábado Foi para andar A apanhar flores Para rachar a tocha Para no domingo Regressar Ou aqui qualquer coisa Ir na procissão E quando eu lhe disse Senhor Miguel Confranquia Tu vieste Quatrocentos quilómetros Na sexta Depois no sábado Aquele trabalho todo No domingo a tocha Estava rouquíssimo E vais ter uma hora domingo E diz-me ele Esta frase lapidada Oh pai É a tradição Não é? É a tradição Ou seja Isto é muito bonito E eu aproveitaria Talvez Era para Para recordar O que se passou Aqui há coisa De uns 16 17 anos Por aí Onde de alguma forma Eu tomei mais consciência Da questão Que me pôs E de uma questão Que foi abordada En passant Aqui pela nossa Vereadora Marlene Que é a questão Da raiz Pega Eventualmente Pega Desta Desta Proceição E que é apaixonante E sobretudo É apaixonante Não só para quem gosta De teatro Como quem gosta De cinema Como quem gosta De escrever De romancear Etc Porque costuma-se dizer Que nem só de pão Vive o homem E a mulher Obviamente E que há outra espécie De pão Que nos alimenta E este tipo De pão A que eu agora Me estou a referir Um pão mais etéreo Digamos assim Imaginário Cola tão bem Nesta Nesta Proceição De tal forma Que Nós tínhamos Até uma rádio Aqui em Sombras E nessa altura Nesse ano Foi um ano especial Que chamou a atenção Porque havia Um fervilhar De confusão Entre duas Posições Não que se digladiavam Mas era quase como Uma guerra De aletrima Em Jerônimo Uma guerra Enfim Mais simpática Em que havia Uma facção Que dizia Que isto de facto Era uma Era uma Proceição De cuno Especificamente religioso Com um bilhete De identidade E se este bilhete De identidade É É É Portanto Com o dia marcado Por um bispo Por um bispo Com uma determinada data Que é A posição Oficial Da parte Eclesiástica E havia Outros Populares Que tinham A visão De que isto Seria muito Mais antigo Do que O que efetivamente A parte Eclesiástica E aí tínhamos O padre Cunha Que eu vi Com muito gosto Uma pessoa De resto Por quem tem Muita estima E vice-versa E que Descrevia Com os estudos Que tinha feito Sobre isso Mas por outro lado Havia efetivamente Esta questão Popular Que entroncava Mais longe Não teria Cento e tal Nem 200 anos Teria 400 E tal anos E eu Aproveito Para lembrar-lhe Precisamente Isso que foi aflorado E já chegamos lá Ao enfoque final Porque é que me encanta Tanto Esta Procissão Da Aleluia Ora Vamos 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 saltar Para 1596 Em 1578 Deu-se a batalha A Cácer Que vir O nosso Rei D. Sebastião Desapareceu Nas areias De Barrocos Mas vai aparecer Vai aparecer Um dia destes Uma manhã De nevoeiro Mas por enquanto Penso eu Que andará Os seus restos Por Cácer Que quer dizer Castelo Grande E Ainda tivemos Dois aninhos Em que o seu tio Avô O cardeal D. Henrique Reinou Em Portugal Porém Em 1580 Lá veio O Filipe II De Espanha Primeiro De Portugal E ficámos Sob o domínio Filipino Ora Estávamos Em 1596 Quando ao que parece Oito anos Depois Do grande Desastre Que foi O da Invencível Armada Que não era Invencível E que foi Toda espatifada Lá No canal Da Mancha O Filipe II Tinha aqui Em Cádiz Uma parte Substancial Do que tinha Sobrado Dessa armada Ora Quando nós Ficámos Sob o domínio Dos espanhóis Não herdámos Só Esta nova Aquele novo Nome Parte De Espanha Herdámos Também Os inimigos Todos Que a Espanha Tinha E eram Muitos Entre os quais Os ingleses Ora Os ingleses Descobriram Que o Filipe II Ali tinha Em Cádiz Numa data De navios A trabalhar Para os ingleses Estavam Uma quantidade Enorme De Piratas Filiosteiros Corsários Ou seja Eram piratas Que trabalhavam Para a rainha Eram piratas Mas como eram piratas Que davam lucro à crua Aquilo funcionava E eles foram lá Descobriram que os barcos Dos espanhóis Estavam ali Chegaram lá Espatifaram aquilo tudo Com os barquinhos deles Mais rápidos Do que aqueles Bajolos grandes Como eram os espanhóis E os barcos portugueses E piraram-se Ora piraram-se E como vinham Para cá Passaram ao enfrente A faro E aí pensaram E se calhar A gente agora aqui Ainda fazíamos Uma maquia E assim foi No tal 1596 A partida Em julho O dia Uns dizem 22 Outros 23 Mas tanto faz Foi no verão Estava bom o tempo E eles desembarcaram E Espatifaram-faram Incendiaram Saquearam Violaram Queimaram igrejas A própria Catedral Enfim Coisas próprias De gente Da pior espécie E Ou porque alguém Lhes disse Ou porque alguém Lhes contou Depois de ter sido Violentado Descobriram Que havia aqui em cima Nas faldas Da Serra de Mundo Ou Caldeirão Depois da Serra De Monte Figo Passada Que é aquela ali Mais pequenina Cujo Serro de São Miguel É a sua maior altitude Que havia aqui Se calhar Um sítio bom Para se saquear Ora Para aqueles Que não conhecem Esta questão Em sombras Ou que parece Os moços Eram danados Para a luta Do pau Que aqui Se chamava E muito bem É um dos termos Corretíssimos Caxamurra E era aqui Numa destas Ruazinhas Que era precisamente A rua dos paus Por onde a gente Aqui há poucos dias Andou a passear A seguir a uma rua Que também já anotei Esse nome Que era a rua das palmeiras Fica aqui Nas traseiras Já que é isto Nas traseiras Da Gago Coutinho Que também tinha outro nome Antigamente Que era a rua de São Sebastião Ora Era ali que eles se adestravam No manejo da Caxamurra Bom Agora imaginem Eu peço-vos um pequeno esforço De andar para trás Estes 430 anos Imaginem-se São brasenses Gente de paz Gente que trabalha As terras Ferreiros Lavadeiras Enfim Com as mais variadas profissões E de repente Saberem Que de faro Se aproximavam Eles eram cerca de 3 mil Ou mais de 3 mil Como rezam as crónicas Assassinos Armados até aos dentes Ora O que se sabe É que eles vieram E levaram um enxugo Na barlaitada Porque o pessoal armou-se Com chusos Com foices Com o que tinha na mão E as célebres Caxamurras Caxamurras Ou seja Às coisas Se terem-se passado assim Os ingleses levaram-se Contar dos Caxamurreiros E certamente Havia Caxamurreiros também Nesse coisa Quando toca a unidade Acho que as mulheres Estão sempre conosco Agora Vamos voltar À parte eclesiástica Quando Foi instituída A procissão Durante algum tempo Não havia cera Havia escassez de cera Portanto O que é que eles pensaram Se a gente não pode levar Uma vela grande Vamos cortar Paus Pintá-los de branco E pôr uma velinha no topo Vamos adaptar Ou seja Na procissão Não iam propriamente velas Iam de facto Paus Uma vela pequena no topo O que é facto É que a procissão existe E se foi ou não foi Colonizada Pela igreja Neste caso católica Eu tenho Uma determinada posição Sobre aquilo que lia tudo Mas que eu não vou transmitir Isso Não vou E não vou por uma razão Muito simples Porque o que para mim Como respeitador De todas as religiões Respeitador das tradições pacíficas De um povo E por aí O que é mais apaixonante E eu intervi Aqui nessa altura Até que escrevendo um artigo Conciliatório Destas posições Porque as pessoas Estavam de alguma forma Aquerridas De cada um Defendendo a sua posição Mas o que é verdade É isto O povo é que Não sei o quê Quatrocentos anos Ah senhora Perfeita Isso é uma coisa Muito mais recente E os paus É por causa daquilo Ter sido pintado E com a vela no topo Eu de facto Acho isto muito bonito Porquê? É procissão É de louvor De Jesus Agora imaginemos-nos Outra vez Em 1590 Ainda hoje Quando nós temos Um problema grave Uma fatalidade Alguma coisa Que nos preocupa Aqueles que São religiosos Sobretudo os que são Cristãos e católicos Dizem Vai a Deus Ai meu Deus Vai-lhe a Nossa Senhora Mas de tempo Ainda não havia A Nossa Senhora De Fátima Mas acima de tudo Ai Jesus Ai Jesus E no fundo Aí é que está A beleza Desta procissão Seja pagã Seja religiosa Na sua início É uma forma De expressar amor Ao filho Da Virgem Maria Do filho De Deus Segundo as Crenças Dos cristãos E eu penso Que isto é Isto é que é importante E é por isso E porque isto Une Não separa As tais gerações De filhos De agnósticos Que têm lá A forma de encarar As coisas Como acha que deve ter E outros E está tudo ali Estão todos em comunhão E vêm de todo lado E por isso É que da minha boca Mesmo tendo a minha opinião Sobretudo aquilo que li Nunca ouvirão dizer Quem é que eu acho Tenho razão E por isso Tenho todos Vão aí à procissão Continuem lá E todos juntos Cantar Aquilo que acharem Que devem cantar Que assim é que é bonito Posso fazer só uma pergunta? Só uma pergunta muito rápida Claro, claro Mas a procissão inicialmente Ela começa para celebrar a vitória Frente aos mausões Precisamente Porque É isso Portanto a primeira manifestação Terá sido Celebração Da vitória Se for essa A verdade Dos factos Foram os queixamorreiros A população De sombrares Que agradecendo A Jesus A ajuda Que teria que dar Porque reparem Eram assassinos Profissionais E muitos A combater Para outra Gente do povo Só com a ajuda Divina E aí é que está A tal beleza As cachamorras Florirão Agradecendo A Jesus A ajuda Que terá dado Agora E deste ponto de vista Eu até diria Se eu É evidente que não me consigo Estar a ver Como eclesiástico Embora tenha Debatido com muitos E não só Mesmo em muçulmanos E tudo Uma das minhas visitas Às vezes É à mesquita De Lisboa Conversar com Já conversar várias vezes Com o Cheque David Munir Etc Mas Eu se fosse Penso eu Se fosse Párroco Enfim Eu ao ouvir Uma história Tão bonita Como esta Eu se calhar Deixava estar Claro É porque isto Vem do coração Das pessoas Desombradas Do povo É Vem-se direitinho Não é preciso De decreto Não é preciso De decreto Para agradecer a Deus Está lá Quem acredita Claro Fé Não é Fé Obrigada Obrigado De facto Eu acho que Vamos continuar Durante muitos anos Com estas Estas dúvidas E se calhar São estas dúvidas Que alimentam Também tanto Esta festa De facto Historicamente Falando Ainda há pouco Tivemos Tivemos Num passeio Numa conversa Caminhada Melhor dizendo Que o Dr. Renato Também nos guiou E ouvimos Portanto Pela nossa Arqueóloga Angelina Os últimos Os últimos estudos Os últimos estudos Que temos Estado a fazer E de facto O registro Que existe É das origens Desta Desta procissão Que remontam De facto A cerca De 200 anos Existem esses registros E podemos E podemos chegar Quem sabe Porque esta gratidão Porque esta gratidão Certamente Que faz sentido Ter havido Desde há 400 anos Por outro lado Há uma procissão De ressurreição Que acontecia Um pouco Por toda a parte Aqui também Podem ter-se unido Pode ter havido Depois Uma alteração Uma evolução A história é longa São muitos séculos Mas eu partilho No sentido Eu partilho Porque estamos em julho Portanto A invasão É em julho A Páscoa nunca é em julho Será sempre março Ou abril De facto Não cola totalmente Os dois caminhos Mas podem ter-se Juntado na história Eu partilho E agradeço Ao doutor Renato Por esta viagem histórica Eu partilho É desta Desta ideia Que nós devemos Unir-nos E não faz sentido Haver fações E divisões Porque aquilo Que nos une É muito mais importante Que é a fé A tradição E o sentimento De agradecimento Ao qual eu juntava E dizia isso Há bocadinho No documentário Também este agradecimento À natureza Que pode ser Ainda mais ancestral E também sabemos Que desde sempre Que os homens Quiseram perceber O mundo em que viveram E agradeceram Porque de facto A primavera É que faz germinar o campo E faz com que A vida aconteça Por isso eu acho Que vale muito mais a pena Nós unir-nos E continuar-nos A ver esta festa Como uma festa Que se abre a todos Isso é que é muito importante Porque de facto Se ela fosse apenas E eminentemente religiosa Estaria como as outras Posições estão Muito mais Reduzidas E esta consegue Abrir as portas A todos De todas As sensibilidades Os que nasceram cá Os que vieram depois Os que foram para fora Mas querem sempre voltar Portanto há qualquer coisa Que não se explica E normalmente As coisas verdadeiramente grandes São aquelas difíceis De explicar Pronto Mas isto é a minha opinião E perdoem-me Aqueles que têm Uma visão Se calhar Mais dirigida A uma das versões Agradeço muito O seu comentário E gostaria Antes de devolver Ou passar melhor dizendo A palavra aqui Para a nossa plateia Gostava só Que nos Que nos confirmasses Aqui uma Uma curiosidade Porquê que escolheste Como título Este alívio Dos apertos Porque a personagem Principal diz isso Diz que vir à procissão Todos os anos É um alívio Dos apertos Do ano inteiro Pronto Nós ouvimos isso Nós ouvimos Mas podia ter havido Aqui mais Qualquer coisa Na verdade Escolher títulos É tarefa difícil Devo dizer-vos Há pessoas que nasceram Com essa facilidade Não é o meu caso Eu tenho Bom Vou confessar-vos Uma coisa que também Olha Aproveito e presto Também aqui uma homenagem Que é mais um agradecimento A uma grande amiga Que é a Luísa Gonçalves Ela é psiquiatra De profissão Mas é sobretudo Uma grande Grande pensadora E mulher E com muita ação Porque esteve muito ligada a mim Andou pelo mundo inteiro A ajudar E portanto é uma mulher extraordinária E é muito minha amiga É um bocadinho mais velha que eu E é uma pessoa A quem eu recorro muitas vezes E com quem falo muitas vezes Em ambientes muito amigáveis Não é em ambiente consultório E eu tinha na altura Dito que estava a fazer isto Que ia fazer isto pela primeira vez E estávamos a falar sobre isto E surgiu a frase A Livro dos Apertes E ela disse Então tens aqui o título É este o título Isto é maravilhoso É isto E eu Realmente Ok Portanto De-lhe assim várias hipóteses Ela disse Pá É o Livro dos Apertes É incrível É um resumo super simples E ficar Metafórico Muito bem Muito bem Então a nossa homenagem Também à psiquiatra À Luísa Grande Luísa Na verdade ainda vamos perceber Que a nossa festa É importante Em prol da saúde mental Olha Porque alivia O que é fundamental Isto é a dica outra vez Para o médico Catársico Faz bem à saúde Faz bem à saúde Quando nós De alguma forma Aliviamos De problemas que temos Seja eles Como for Faz-nos bem Então a personagem Afonso Diz que Há pessoal Que vai para os jogos de futebol Gritar Benfica Sporting Porto Etc Barreirense Etc E depois há pessoal Que vai gritar Resuscitou Como disse Pronto Muito obrigada Então agora A palavra está do vosso lado É o superior Farias Tem micro Tem micro Eu li Já Quando os cruzados ingleses Chegaram À costa Algaria Isso aconteceu No século XVI 1280 96 Isso aí No momento Isso aí Perquanto os filipes Ficaram À montagem Portugal São Século XVI Claro A posição Da Ressurreição Foram No século XVIII 1700 Etonos Que os bispos Do Algarve Pediam Para Em cada paróquia Fazer uma Processão Em onda Da Ressurreição Então Dois séculos Distantes Distantes Exatamente Então não podemos Enfim Dizer Que Alguns jovens Aqui de São Graves Dizem Quando vieram Os cruzados Os cruzados Ou os americanos E o gregos Serão um pouco Consturados Não podemos dizer Que eles Pegaram em paus Para Esforçar Os cruzados Para se defender Daquilo que eles Vieram roubar Acenderam A igreja Tudo isso Aqui havia Uma população Muito pequena Segundo Segundo Conta a história Passaram Em história E era Uma população Maior A história Era grande Nesse livro São Graves Era um Grupinho Pequeno Estava Começando Tem aqui Um rabo Tem aqui Um rabo Aqui Uma cadeirinha Portanto Essa história De jovens Aqui de São Graves Com paus Digamos Bater-se Contra Os Inglês Que nos atuam Armas de fogo É uma história Assim Não é Verídica É mais Literatura De puta É aquilo Que eu Tenho conhecimento Para dizer Que as feitas Em relação A esses Factos E depois Na história Nós temos Que olhar Os factos Não A interpretação Dos factos Quer dizer É muito Subjetiva Eu publiquei Aqui há Poucos meses Um livro Chamado Ibéria As sombras De Conistórgias Um milhão De anos Da evolução Do homem Aqui na Península Ibérica Desde a entrada Dos homos erectos Até a saída Ou antes Até a chegada Dos romanos Demorou quatro anos A escrever Ou seja E aí Com mais Concento e tal Obras Consultadas Durante esses quatro anos E muitas coisas Que aprendi Nos sítios Quando andei De algumas Das viagens Que fiz Porque muitos Desses povos Que aqui estiveram Que foram dezenas Dezenas E dezenas Vieram muito longe Tive que separar O trigo do joio Frequentemente E Há alturas Em que Por muito Que se Descabe Nunca se consegue Encontrar Os conhecimentos Atuais A realidade Dos factos Bom Isto Para dizer Que nem Tudo aquilo Que é documentável É assim mesmo Os documentos São aqueles Mesmos Que provam Quando há Outras opiniões E ainda Outra questão É que há Muitas Coisas Que nós Não sabemos E nunca Saberemos Como é que Aconteceram Eu referia Há bocado Os ingleses Estiveram cá Estes De que isto é Referido Foi em 1596 Certo Seis anos Depois No século XVIII Não Século XVI Eu sei Por isso é que Eu tive o cuidado De referir Por isso é que Eu tive Por isso é que Eu tive o cuidado De referir Que a versão Da igreja Era mais recente Cerca de 200 anos Aparece-me Que o senhor Padre Não é homem De grande De grande Devoção Porque se fosse Acreditava-se Que com a ajuda Divina Os Os Sambrasenses Teriam Expulsado Os Os Corsários Ingleses Efetivamente São São Brás Era pequeno Obviamente Que era Uma Aldeia Pequena E o que O que está Referido Nos documentos Que as pessoas Que acreditam Na versão Popular Aponta É que usaram Chussos Chussos São paus Com pontas De ferro Foices Gadanhas E por aí Ou seja Não iam de mãos Nuas E tinham uma coisa Sabiam Conheciam A sua terra Conheciam Os lugares Onde podiam Fazer emboscadas De resto Não é por acaso Que por exemplo O Viriato E os Lusitanos Infligiram Derrotas Tremendas Às legiões De Roma Com muitíssimo Mais soldados Muito Como sabe E muito bem Ou seja E é por isso É que isto é bonito Porque Efetivamente Nós não podemos dizer O que é que se passou Independentemente Daquilo em que eu acredito Sobretudo Com as coisas Que li E com as coisas Sobre as quais falei Precisamente Com o Padre Cunha Não A história São factos Sim Não é fé A história Sim A história São factos Mas a história São dos factos Sim Mas quantas coisas Não estão demonstradas Historicamente E que existiram Isto é um bocado Como aquela cena De nos tribunais Se descobrir a verdade Não Nos tribunais Faça justiça A verdade Às vezes está Outras vezes não está Porque quantas e quantas coisas Nós sabemos que são verdade E que não a podemos provar A grande vantagem A grande vantagem Eclesiástica Nesta situação Por isso é que eu referi A questão do bilhete De identidade É que a versão Eclesiástica Tem um bilhete De identidade Precisamente Pelos bispos Que eu referi Bispos e arcebispos Que construíram É Procisão Com datas É factual O que não pode É negar Que outras coisas Aconteceram antes Isso ninguém pode E mais Sobretudo Num local como este Que Que tem uma componente Cristã Cristã Católica Mas Eles continuaram Com a sua religião Graças aos Muçulmanos Serem extremamente Abertos Deixarem-nos Rezar à vontade Só que tinham que pagar O imposto Religioso E de tal maneira A comunidade Muçárabe Nesta região Era importante Que a própria Cidade De Oksunuba Que era assim Que os árabes Que a língua árabe Chamava Ossunuba No século XI Começaram a chamar-lhe Santa Maria Algarbi Para não Se confundir Com Santa Maria Acharque Charque Quer dizer Oriente em árabe Garbe É ocidente Portanto Tínhamos aqui Uma comunidade Implantada Cristã Da rito católico Quer em Santa Maria Quer em chamaraz Era assim Que se dizia em árabe E posso-lhe até explicar Se quiser Como é que se escreve E porquê Esta questão Do ser chamaraz E etc A questão De entretermos Os dois A escrever árabe Agora Uma coisa Digo-lhe O superior É que A crença Não só na Virgem Maria E as lendas de Santa Maria Cantadas pelo avô Do nosso Dom Dinis O Afonso X O sábio Que além do mais Até era um Um homem extremamente versado Em Era um Provador Autêntico Uma obra tremenda E sobretudo As cantigas de Santa Maria Que ele nos deixou Algumas delas Recolhidas Diretamente em Faro Aonde ele foi levado Ainda era príncipe Pelo último Rei Moro Do Algarve Ibn Mafo Que era rei de Niebla E de Silves Já esta parte do Algarve Tinha sido conquistada Pelos cavaleiros Dispatários E ainda a outra parte Estava a guardar Ser concluída A conquista Foi Dom Afonso III Que concluiu E temos histórias Interessantíssimas Isto nomeadamente Do próprio Ibn Mafo Com o príncipe Afonso Que viria a ser O tal avô Do nosso Dom Dinis Ou seja Com a célebre história Da Virgem Maria Que estava Que tinha Uma imagem Sobre Sobre as muralhas Que olham Para a ria E é Que protegia Os pescadores E que os muçulmanos Marotos Terão roubado Terão roubado Das muralhas E aconteceu Escondido Mas está ali A Virgem Maria A gente vai tirar A Virgem Maria E retiraram-na de lá Então e não é Que o peixe desapareceu Quer para moros Quer para cristãos Desapareceu o peixe E então eles pensaram Deve ter sido Por nós termos roubado A Virgem Maria Puseram-na lá Outra vez Eu suponho Que isto seja verdade Como lenda Embora haja uma imagem Que aqui ainda há pouco tempo Me foi referido Tenho que ir lá Espreitar A ver as características Da imagem E que tudo regressou Mas isto sim Isto é lendário Por um motivo muito simples A Virgem Maria É a única mulher Cujo nome aparece O nome dela No Alcorão No sagrado Alcorão Todas as mulheres Todas Calma Desculpe Mas eu vou lhe explicar Eu conheço bem Eu tenho Eu não estou a confundir nada Eu tenho várias versões Do Alcorão E leio o Alcorão Está a ver A questão é esta O que eu estou a dizer O que eu estou a dizer Não estamos a confundir nada O que eu lhe estou a dizer É que a Virgem Maria É a única mulher Que aparece Pelo seu próprio nome No Alcorão Percebe Mais de 20 vezes Pelo nome Todas as outras É filha disto Filha deste Filha daquele A Virgem Maria Inclusivamente É sagrada Para os muçulmanos Porque é mãe De Jesus O quinto profeta A chave do paraíso O que quer dizer Que uma história Que viesse dizer A um muçulmano Que um muçulmano Que fosse dizer Para tirar a Virgem Maria Daquele sítio É impossível Ela é sagrada Ela é aladrá 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 E digo-lhe mais Eu mostrei a uma catequista Dois versículos do Alcorão Precisamente da anunciação de Cristo Quando lhe é dito Que vai ter um filho E que é sairá A pessoa catequista Ah só pode ser a Bíblia Não E lá estavam os versículos do Alcorão Há uma grande ignorância De muita gente Que devia saber um pouco mais Sobre o Islão E que não sabe Porque tinham-se poupado Muitas vidas E hoje ainda se poupariam mais Por isso é que eu dizia há bocado Não estamos a confundir nada É evidente que o profeta A Égira foi em 622 Obviamente O profeta nasceu A partir de 570 580 Claro Não estou a misturar nada Estou antes pelo contrário A explicar direitinho E se quiserem ler comigo O Alcorão Pois terei imenso prazer Ou a Bíblia Ou a Tóra Ou seja o que for Porque para mim As religiões são todas importantes Servirem para aproximar as pessoas E como eu lhe disse Nunca saberemos Tudo Por mais que estudemos E eu sou médico E quantas e quantas vezes Errei diagnósticos A pensar que estava certo Porque aquilo que estava ali Era tal e qual que estava nos livros Mas estava enganado A maior Talvez A coisa melhor Que um ser humano pode ter É ser humilde E ser modesto Não ter o rei na barriga Não ter a mania que sabe tudo Não Nós sabemos sempre muito pouco A nossa ignorância é infinita E o nosso saber é infinito E mais Não existe presente Só existe passado e futuro Porque o presente já passou E pronto Era isso Que eu tinha a dizer Obrigada 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 Eu gostava que de modo algum A nossa conversa Servisse para dividir E eu acho que Tentando interpretar as palavras Do Dr. Renato Esta investigação histórica No fundo Mostra que nós somos mais iguais Do que diferentes E as religiões poderiam estar mais próximas Acho que essa Acho que essa é a mensagem Portanto Que não serve esta noite Para nos desunir Mas para nos unir E encontrar pontes Entre nós Gostava que isso ficasse firmado Respeitando naturalmente Todas as opiniões E aquilo que nós dissemos Isto só para arrematar Para que não fique aqui dúvida E efetivamente A nossa procissão Tem uma origem Que está perfeitamente Registada Na história Na história Da Igreja Católica Naturalmente Nasceu como as outras Procissões da Ressurreição O que não invalida Que nós também respeitemos Aquilo que é o sentir Da população E é isso Penso eu Que aqui também expressámos E poderá ter havido Poderá Poderá São ideias São interpretações Deste imaginário Do povo Poderá ter havido Lá mais para trás Na história Uma celebração E poderá Porque não ter Fortalecido Mais tarde Esta procissão É só isso E que não seja Interpretado Nada mais Que nós não dissemos Aqui Pronto Agora penso que o Luís Tinha pedido a palavra Luís Exato Exato Obrigada Luís Obrigada 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 E realmente é muito interessante Perceber como Há um envolvimento Das várias gerações Em toda esta tradição E pronto É uma riqueza muito grande Em Portugal Quer queiramos Quer não Com todas as vicissitudes E imperfeições Que a nossa sociedade De democracia Também possa ter Mas podermos estar Em conjunto Agnósticos Ateus Crentes A ver uma cerimónia Com boas floridas Acho que é uma coisa extraordinária Para mim Que sou crente E que acho Aquela frase extraordinária Ressuscitou Como disse Porque eu creio Que ele ressuscitou Creio em Cristo E creio que ele ressuscitou Tem naturalmente Muito impacto Essa frase Mas de qualquer forma Acho que a população De São Brajão Está de parabéns Em manter esta tradição Que é extraordinária Já agora Se quiserem algum dia Visitar a minha terra A Natal Que é que este é o devido Também tem uma páscoa Extraordinária Se a senhora Que leisouro quiser lá Em vez de ver flores Nas ruas Vai ouvir os chocalhos Que as pessoas Vêm para as ruas Com os chocalhos A banada Os chocalhos Todos ao mesmo tempo Atrás de uma banha Filarmónica E muitos parabéns Para este momento Acho que em qualquer parte Do mundo Faria sucesso Com certeza Apresentar esta tradição E acho que realmente É extraordinário Fiquei muito sensibilizando Ao ver o seu documentário E também gostei muito Daquilo que partilharam aí Muito obrigado Muito obrigada Eu acho que o Zé Mãe de o queria falar Ah, eu não estava Não queria a palavra Então, para A às vezes Não conseguimos ver bem com hoje Eu vou-lhes parabéns A Ana Catarina A Ana Catarina Não, a Ana Catarina Aqui Eu estou na pessoa A Ana Catarina Eu estou a pensar Tudo ao mesmo tempo Que isto do cérebro Já funciona mal Parabéns Pela curta-metragem Que é uma obra Baleosa Para a nossa terra E uma homenagem grande Ao pai É relacionar à festa E parabéns pela iniciativa Também da Câmara Municipal E os meus parabéns O Dr. Renato Eu estou a ouvir Tentado a ouvir esta polémica Polémica que não é polémica Entre uma parte do século XVI A parte do século XVIII Eu queria fazer uma síntese disto De acordo com aquilo que é a minha consciência Nós estamos a debater isto aqui hoje A propósito da curta-metragem E da festa da Aleluia E as pessoas Com a minha idade O Afonso É mais ou menos da minha idade Mais ou menos É mais ou menos Deixa mais ver um pouco Mas quer dizer Os 5 ou 6 anos Que nos separam pouco A influência Até naquilo que eu quero dizer Em 80 anos de vida Nós Está bem que aos 4 ou 5 anos É que começámos a perceber Alguma coisa disto Íamos para a festa O que eu quero dizer É que íamos para a Aleluia Com as nossas mães Com uma cana na mão Com todas as flores Que se encontrassem E a festa era exatamente igual Àquela que se protesta atualmente Com a variante de agora A ver essa história Das coxas Com Para prémios Antigamente aquilo era tudo Muito rudimentar Mas a festa era mais ou menos Identificada Eu deixei de ir à festa Porque logo no início Não sei o que é que eu fiz À minha mãe lá com a cana Nas pães E o que é que ela disse Não pô Na baixa nunca mais fui Só fui para a iguas Outras vezes depois Mas acho a festa Uma coisa Fabulosa Porque Não porque Tenha sido No meu ponto de vista Que tenha sido Lá a corrida Contra os ingleses Ou contra os professores ingleses Nem que tenha sido Instituída pelos bispos Não sei quantos O grande O cerne da questão Ou seja O buraco negro Desta história É que Há uma força Interior Nos samarazeses Os que estão Os que foram Os que voltaram E aqueles que onde vir Que sentem uma necessidade Absoluta De estar nesta festa E se vamos perguntar São todos crentes Não Se calhar 90% não são crentes E se fossem condicionados Pela igreja A fazer determinado tipo de coisas A festa acabava Que aliás É o que o doutor Renato No princípio E o nosso parco Que tenha isto bem ciente Porque os dois parcos Anteriores Tentaram Tentaram Controlar isto De uma forma Diferente Para aquilo que eu me percebo Aquilo que eu me percebi Há uns anos atrás Que aliás A percepção Era para se ir Em dois sitos diferentes Uma com as tochas E outra com a parte religiosa Houve depois Uma tentativa De integração Da parte religiosa Na parte das tochas Porque as tochas Foram sempre separadas E eram os homens Que levavam Etc, etc É evidente Que com as teorias Modernas É provável Que hoje Começa a haver Uma integração Das mulheres No meio disso Mas O que é facto É que foram sempre Os homens Sempre os homens Que levaram as tochas Que tiveram E que têm esse Esse elã Para permitir Que esta festa Se faça Da maneira como se faz É evidente Que são ajudadas Para as mulheres E isso aqui Nem se põe Nem as mulheres Levantaram esse problema Até agora Mas se levantarem Também O problema Com certeza Que não vai subsistir O problema É que entra A igreja E o pagão Ou seja O que for O cerne da questão É que as coisas Estão de tal maneira Misturadas Que a festa Se mantém Na maneira como se mantém Se todos os parques Aceitarem E a população Nunca levantou Esse problema Aceitarem Que quer credes Quer não credes Tem uma força Anímica Que os leva A esta festa Desta maneira Pronto No fim Quem fica a ganhar É a igreja Não são aqueles Que não acreditam Quem fica no fim A ganhar É a igreja Se a igreja Se souber sempre Integrar Na força Da população Que pode ser Uma mistura Total De árvores Católicos Seja lá do que for Para esta festa Aqui não há Distinções dessas E se isto se mantiver De certeza absoluta Que há de ser sempre Um sucesso É tudo Obrigada Obrigada O Dr. José Amando Aliás E a esposa Elisabeto Têm o privilégio De ver A saída da profissão A Ana Após ano Muito próxima E agradeço também Toda a colaboração Que nos dão sempre Mais intervenções? Aliás Quando filmámos Em 2012 A Isabel Cruz Que é grafista Portanto é responsável Por tudo o que vocês veem Do Letras Mas que é também Uma grande amiga E que estava cá Nesse ano E que nos ajudou A filmar Nós dormimos As duas Na casa ali Do José Amando E da Elisabet Pronto E depois Fomos filmar E foi Foi uma ajuda Muito importante E alguns planos São feitos Da bancada especial Daquela Mais intervenções Dúvidas Comentários Aproveitem Temos aqui A nossa realizadora E que muito bem Acompanhada Hoje Adorei Aquela Muito bonita Aquela Que é o trabalho Esforço Esforço E também Dar-lhe parabéns A sua carinha Obrigada Está muito bom Fico com o mesmo exercício Desde o nosso Estatulado E ao Saber fazer As amêndoas Terras E esta parte Da percepção Eu como elemento Da Ascência Cultural Sobradense Já há alguns anos Foi passar Desse testemunho Pelo Sr. António Está nesse documentário Que Foi deixando isso Connosco Mais novos Essa passagem Da apanha Da flor Da verdura Esse tratamento Todo Para embolsarmos As nossas ruas Que antes Eram apenas Deitados Alecrim No chão Ervas de cheiro Para dar-se cheiro Às ruas E ao fazer Também Esta passadeira De flor Ao longo De passada A prestição Também É um atrativo Também Para os turistas Que vêm de fora Ver as suas ruas Todas Embolsadas E ver aqui Nesta sala Neste ecrã Sentimos mais Este espírito Não é? Não se consegue explicar O que é que nós sentimos E porquê que o fazemos Mas se fala por mim Faço com gosto Talvez seja uma terapia A apanha da flor Aquele processo ali Em que vamos conversando Uns com os outros Vamos nos conhecendo Pessoas que vêm de fora Que vão interagindo E por isso Depender de mim E de todos Que aqui estão Todos os sambandenses Acho que não vamos deixar Morrer esta tradição E vamos continuar A fazer Obrigada Eu não sei se a Catarina conhece A Patrícia Reis Faz parte da direção Da Associação Cultural Durante algum tempo Foi presidente Da direção Aliás Como ela disse aqui No documentário A Associação é uma família E isso é que é importante Portanto As direções também vão Vão circulando entre si Mas o importante É que são um grupo Muito unido E a Patrícia ficou assim Um bocadinho mais emocionada Aliás não é difícil Porque ela é insensível E é por isso Por isso gostamos dela Para esta essência Tão bonita que ela tem Mas porque O Sr. António Que infelizmente Partiu cedo demais Um senhor que fazia parte A direção Deixou-lhe um caderninho Muito especial Com o número de caixas De flores De cada rua Com os promenores E ela guarda Guarda este caderninho E aquilo que ela encerra Com as demais Amigas e amigos Da Associação Mas é algo É algo muito especial E quando estamos perto E eu este ano Tive mais Esse privilégio Sentimos essa missão Muito forte Portanto Agradeço também O testemunho Que aqui deste E obrigada Pela força Que tens tido E todo o grupo Da Associação Cultural O grupo de jovens A quem muito Temos a dever Porque de facto Podia existir A paróquia Naturalmente E existir o município Mas se não houvesse Uma associação Que abraçou esta tradição Aqui há muitos anos Com esta intensidade Não tínhamos a festa A evoluir Como ela tem sido Por isso Muito obrigada também Para vores Obrigada Aliás Eu gostei Assim mais de fora Parece-me muito saudável Que haja Tantos grupos Coletivos Que se sintam integrados Porque imagino Que o que vos move Não seja seguramente Só a procissão Não é só aquela festa Como a Associação Haverá Imagino eu Ao longo do ano Algumas iniciativas Etc E isso também é importante Na recolha de testemunhos Pois é material Que depois aqui O nosso autor Vai trabalhar De forma De investigação E de romance E do que o apelo Não é? Isso é muito importante Nós quando geramos Informação Informação gera informação E trabalho gera trabalho E a ideia é o nosso autor Passar ao romance E a nossa realizadora Passar ao filme Já percebeste É para isso Precisamos do orçamento do ICA Do Instituto Cinema e Audiovisual Se conseguirem Ou então um grande patrocinador Um grande não diga Pequena gás Pequena gás O Cristiano Ronaldo Mas fica o desafio Não é por acaso Que nós vos juntámos aqui Vamos embora Vamos embora Vamos embora Há muita história Para contar aqui Da nossa terra Se há Claro Há muita história Há uma coisa que eu estou Boa noite Esta festa Eu estou bem Também Sempre que grito O mesmo Jesus citou Como disse Aleluia Aleluia Esta festa Há de continuar Para aqueles que estão Crentes E que acreditam Jesus ressuscitou E há de ser Durante muitos séculos Os sambrasenses Os amigos dos sambrasenses Todos os que vivem fora Em Lisboa E vivi muitos anos Em Lisboa Era uma data Que eu sempre Tinha que vir É a minha terra Era um dia de sombras Para cantar também Aleluia Porque eu lembro-me Do ouvido pequeno Ressuscitou Como disse Aleluia Aleluia Portanto Queirámos ou não Ela vai continuar E de certeza Que esta gente nova Tudo se vai renovando Mas o espírito Fica lá Do ressuscitou Como disse Aleluia Eles podem não ser Crentes Os que vão na precisão A cantar Pode ser uma brincadeira Mas que lá fica Ficará Alguma coisa Ficará Isto vai continuar E a Catarina Vai fazer de certeza Mais documentários Há várias formas De nos renovarmos Não é? No fundo acho que há um bocadinho isso Falamos de renovação Não é? Pois Mas é uma festa maravilhosa Obrigada também És o nosso orgulho É para mim Exagerar Obrigada É mesmo o nosso orgulho? Pronto Pronto Tome-nos Davide Eu às vezes não me vejo bem Davide Olá Doutor O reforço Daquilo que é O querer Das pessoas De São Brás O Dr. Zé Amando Disse Há pouco Se calhar Não são todos Crentes Ou se calhar 90% Não serão crentes Ou não serão Praticantes Diria eu Desta forma Uma coisa é certa Se calhar Se calhar Isso é que nos dá A força E manter Portanto a igreja Neste caso Também é Conceciária Com certeza Porque nós todos Estamos lá E acreditamos Quer acreditamos De uma forma Ou de outra Mas estamos lá E estamos na percepção Portanto Também caberá à igreja Diria que Conseguir cativar De outra forma Também as pessoas Não só para a percepção Mas também para o culto Da igreja E isso é um trabalho Que a igreja Também terá que fazer De outra forma Nestes tempos É muito mais difícil Mas pronto Nós também acreditamos nisso Deixe-me só dizer Há uma coisa Que eu não percebi Há aqui uma ligeira Diferença De datas Ou de crenças Entre o doutor Renato O Renato E o seu padre O seu filho Que eu pedia Que me explicasse Não percebi bem Eu não consegui captar Não percebi Perdi bem um bocadito Mas gostava Que me explicassem Esta contradição Que existe Entre duas Dois 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 Contradição Não é minha Eu referi apenas As duas posições Uma A dos Pagãos Por assim dizer Do povo em si Eu não gosto de chamar Estas coisas às pessoas É dizer Isso São pessoas E que Viveram No século XVI 1500 e tal A posição da igreja Com o tal bilhete de identidade É que É mais recente Menos de 200 anos À volta disso Portanto não há aqui Confusão nenhuma Ou isto tem 200 anos Ou 200 e tal Ou à volta disso Ou tem 400 e tal Eu não estava lá Portanto não sei O que eu digo humildemente É que Na parte eclesiástica Eu falei muitas vezes Que o Padre Cunha Um investigador Disse de resto Até tenho lá o livro Que ele escreveu Precisamente Sou a Paula E que li Muitas vezes De resto Que era o Padre Cunha Que era o Padre Afonso Pessoas com muito estímulo E com quem sempre me entendi Sempre nos respeitamos Mutuamente Na minha opinião A diferença é que Existe um bilhete de identidade Na parte eclesiástica E na parte Popular Não existe E a questão é esta Eu posso-me pôr Na posição Do historiador Que só se baseia em documentos E que diz Isto é assim Está aqui Não há confusão É a mesma coisa Com toda a ciência E como médico Sei-se muito bem Montes de doenças Que a gente não imaginava O que era Eram as teorias todas Escrevíamos toneladas de páginas Depois um tipo descobria É isto Uma linha Não digas mais É aqui E isso não me parece bem Relativamente a certas questões Nomeadamente a esta questão E como eu referi há bocado Nos tribunais O amigo José Emmanuel É um homem que sabe Muito mais disto que eu Que é precisamente Um homem de leitos Quantas vezes nos tribunais Há uma determinada sentença E a gente sabe Que aquilo não corresponde à verdade Mas foi o que se provou Eu aqui é que gostaria Que houvesse mais fé Digamos assim Isto é curioso Ser um agnóstico a dizer isto Eu gostaria que houvesse Até porque sou filho de católicos E a minha mãe levava as coisas a sério O pai nem tanto E a minha mãe levava E a minha mãe tinha O fervor imenso Do senhor dos passos O senhor dos passos da graça Que ela dizia que era o senhor Dos passos mais bonito Ele levava-me comigo desde miúdo Quando ia falar com Deus Neste caso Quando ia falar com Jesus E eu ficava ali Sosgadinho A ver a minha mãe Falar com Jesus E é por isso Que eu Embora não tenha sido Bafejado Por esse dom de ser crente Digo até Numa conversa que tive Precisamente com o Checo David Munir Numa altura em que a minha vida Estava mal de saúde Tinha ido Como toda a gente aqui sabe De somaragem Eu estive mesmo muito mal E quando saí do IPO Resolvi ir Ir à mesquita E a páginas tantas Foi quando conheci precisamente O Checo David Munir E estávamos no León Portanto na sala Descalso E a páginas tantas Ele começou a falar comigo E ele disse Perguntou-me se eu era muçulmano Ele disse Não, não sou Não tenho Não fui bafejado Com esse dom E ele disse Não se preocupe Faça o bem Olhe pelos outros Seja bom Pode nunca encontrar Deus Mas Deus Encontrou a si De certeza E aquelas palavras Fizeram muito sentido E eu tenho Sempre A ideia Que a tal fé De que falava há bocado E que move no fundo As pessoas E que as traz aqui Sejam crentes Ou não sejam crentes Seja por tradição Por atavismo O principal O principal É que as pessoas Sejam boas Que as pessoas Sejam unidas Que as pessoas Se ajudem Se acham que devem dizer Como diz o meu filho Ressuscitou como disse Aleluia Aleluia Quem sou eu Para lhe dizer Ou de lá Eu com a idade que tenho E com as toneladas De livros Que já li Não quero que tu digas isso Alguma vez E se os populares De sombrais De Alportel Fossem 5, 10, 20 ou 50 Naquele tempo Correram efetivamente Com os ingleses Ou não Não sei Se isso Por alguma forma Passou Como agradecimento A Jesus Por ter ajudado Aqueles poucos cidadãos Com um milagre Porque no fundo Seria um milagre Quem sou eu Para dizer Que foi mentira Que não pode ter sido Que não cabe Na cabeça de ninguém Porque o facto De Jesus ressuscitar É que não cabe Na cabeça de ninguém Que não seja Cristão E dá direito A quem não caiba Na cabeça Como os agnósticos E os ateus Que são coisas diferentes Dizer Isso é falso Porque do ponto de vista Biológico E como médico E portanto Muito ligado À ciência Durante Mais de 50 anos Isso não cabe Na cabeça de ninguém Quem sou eu Para dizer Quanto mais Para negar Um eventual Milagre Foi correr Com os ingleses A batatada Obrigada Superior Eu quero agradecer Estou muito bonito Que agora disse Doutora Estamos terminando Em bem Estamos terminando De ver a vida Obrigado Estou muito bonito Agora Porque às vezes Eu não estou de acordo Para fundamentar A festa Das tochas Explodidas Remontarmos Ao século XVI Agora Nós podemos ter Um imaginário Popular Muito bem Mas isso não é Digamos Não é história Não são fatos Então Os fatos Sabemos que no século XVIII Os bispos Os bispos do Algarve Pediam Que fizessem Processões Em hora da Ressurreição É aí a origem Da processão Que depois Tinha juntado O imaginário São Brancense Ótimo Mas não é história Aí está Já chegámos Já chegámos A uma união Muito obrigada Eu A minha discussão Não foi nada Só foi história De fato Não fiquem bem Fiquem bem Senão eu não faço a benção Eu Eu entendi Mas Certamente Que o Pupo Prior Não houve Não Se calhar Escapou-lhe alguma coisa Do que eu disse Eu tive o cuidado De dizer Que eu tenho Uma determinada opinião Sobre isso Como é óbvio Penso Que é Correta Ou digamos Que tem 90% De hipótese De ser Correta Mas não vou dizer Precisamente Por aquilo Que me encanta Nesta Nesta processão Mas tudo isso Que referiu Relativamente Ao século XVIII E aos bispos do Algarve Tudo isso Me foi Explicado Direitinho Precisamente Por o meu amigo Prio Cunha Por isso é que eu dizia Tive o cuidado De dizer A versão Eclesiástica Tem bilhete Identidade Está definida A outra Não A outra É mitologia Mas é tão bonita E no fundo Se os bispos do Algarve Sentiram a necessidade De homenagear Jesus É tão Porque é que os sambrasenses Não hão de ter sentido A mesma necessidade Em função de uma coisa Que era tão grave Terrible Por isso é que eu dizia Se eu fosse Se eu estivesse Não sei se calhar Não sei porque é difícil Metermos na pele Das pessoas Mas que são outra coisa Mas eu se calhar Até tinha dificuldade Em rebater Porque isto é tão bonito Isto é tão bonito E então Para quem gosta de escrever Sendo um escritor em construção Que cria ficção Que cria romance Isto é É disto que a gente se alimenta Porque quando as coisas Se sabem todas Não há quase espaço Para nós imaginarmos Para nós viajarmos Para outras dimensões Nomeadamente A dimensão religiosa Que é tão importante Para as pessoas É só por isso Eu nunca Eu nunca disse Que o que era verdade Era a versão popular Nunca disse Nem direi Estamos chegando à união Isso é que é importante Não sei se pode falar Diga, diga Sim, sim, diga Aliás, um pouco Estou aqui A fazer movimentar Aqui os neuróticos Que é Se os bispos Resolveram No século XVIII Sim Celebrar A sua lição Quantas festas Há no Algarve Igual à de São Margaro Portela Zero O problema é Não basta decretar O problema está No outro lado Está na essência Das coisas Que vieram de trás E que não têm Dantação Nem decreto Nem nada Portanto, quer dizer Não há no Algarve Uma... Mesmo que o bispo Tenha decretado Todos vão Cantar Aleluia Ninguém canta Aleluia Ninguém canta Para além disso Aleluia É uma coisa Que eu me esqueci Há bocado É uma festa De família As casas Estão abertas É uma festa De família Que é uma coisa Importante E agora O que é que é Acabar Que é a história Da verdade Há duas verdades No direito Isto para não haver dúvidas Há duas verdades Há a verdade formal E a verdade material A verdade material É a verdade Mas a verdade material Formal é aquela Dos processos Papel 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 Ou computador Essa verdade É a formal Às vezes Muitas vezes Não coincide com a outra Portanto, essa é a distinção E há uma história Muito interessante Numa aldeia De Lausanne Que é conveniente ler Sobre a verdade Não sei se há quem conhece Mas eu depois vou dizer Mas eu explico Não, agora É muito de conferida Então vá lá Não dá para estar sempre É uma história É uma história Da procura Da verdade De um juiz De Fajão Ou Fajão Lá da Serra da Lausanne Manda Ninguém sabia o que era Mandou lá Um meirinho Com uma panela A Coimbra Para saber o que era a verdade E o meirinho Foi para Coimbra E os estudantes Era uma coisa qualquer Dentro da panela Ele tapou a panela E chegou ao juiz Passados uns dias Então trouxe a verdade Trouxe E o juiz Então apresenta a verdade E tal Então destapa a panela Destapou a panela Aquilo cheirava mal E o juiz Ah mas isso é É isto assim assim E ele É verdade Toda a gente Ah realmente é verdade Porque cheirava O que ele trouxe de Coimbra O que ele trouxe de Coimbra O que ele trouxe dentro da panela Isso é uma história Que aparece na Lausanne Do juiz de Fajão Que tem uma série De histórias interessantes E essa é uma delas Mas pronto Fica aqui a distinção Entre as duas verdades Olha deixem-me dizer-vos Que eu não esperava Até estou entusiasmada com isto Eu não esperava Que na sexta-feira Dia Dia 14 Na semana a seguir à Páscoa Somos poucos Mas estamos aqui convictamente E que depois se gerasse Um debate tão interessante A sério Eu mesmo estou Estamos em São Braz Pois, pois Lá está Foi mesmo Bué de fixe Olha Catarina Eu Não, a sério Muito obrigada mesmo Foi interessantíssimo Eu vou agradecer Por uma coisa interessante Nós fazemos Um ciclo de tertulês Aliás O Pedro Agonçalves Agora nas últimas Tem sido nosso parceiro E está a gravá-las Para que depois Possamos todos Rever E fazemos há 12 anos E eu há 12 anos Que tento evitar Trazer o tema religião Às tertulês Exatamente com receio Que há estas divisões E que Pronto E que não gera o ambiente E o espírito Que nós pretendemos Portanto, obrigada Porque sem querer Acabámos por trazer o tema E já fizemos realmente Uma tertulia Em que a religião Se sentou aqui à mesa Connosco Portanto, os meus parabéns E obrigada a todos Os que participaram Obrigada De uma forma Naturalmente amigável E é dessa forma Que nós devemos Devemos abordar as questões Realmente a religião É algo muito De cada um Mas não é? Tem a ver com o mais Profundo Daquilo que é A convicção E de sermos quem somos Por isso Obrigada também Pela participação E espero que Saímos daqui Também realmente Todos mais Mais unidos E com mais vontade De cumprir a tradição Como também se dizia Da minha parte Agradeço a vossa presença A participação Deixo novamente Os meus parabéns À Catarina Continuo a fazer O teu trabalho Da forma excelente Como fazes Obrigada Agradeço também Ao amigo de Nato Por esta partilha Certamente que vamos Continuar A tertuliar Por caminhadas E por conversas Com história E agora Temos um miminho E pedir à Patrícia Porque com esta logística Acabei por deixar O material No sítio Que não era Para estar Eu penso que está aí Obrigada É um miminho Para vós Pois Muito obrigada Estragamos com mimos Então as meninas As meninas primeiro É um miminho Que tem a ver Com a nossa festa Só poderia Não é? Cuidado Não A imagem é bem bonito Obrigada Obrigada A falta de 2012 Queria ter em 2012 Ah pode ser que arranje Este livro foi editado Há uns anos Pelo município É um livro de poesia Inspirada Poesia para jovens Inspirado justamente Na nossa festa De aleluia Quem do alto olhar Obrigada a todos Obrigado Um excelente fim de semana Uma excelente primavera E que nos voltemos A encontrar em breve Obrigada Tchau Obrigada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto